Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista, médico que estuda doenças da boca, garganta, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares. E o programa Dicas de Saúde, aos domingos de 7 às 9, a gente encerra para iniciar a missa transmitida pela FM Padre Cícero, a missa das 9. E o objetivo é conhecer os problemas principais, mais frequentes de saúde, utilizar armas para prevenção. Tem doenças que podem ser evitadas, podem ser prevenidas. Outras, nem tanto, mas precisamos conhecer os problemas para diminuir o sofrimento humano. Precisamos confiar nos médicos e paramédicos, todos os profissionais da área de saúde, que nos ajudam a viver melhor quando estamos doentes. E os bons hábitos de vida que nos ajudam a não adoecer. Por isso que é bom uma boa alimentação. O que seria uma boa alimentação? Evitar muita gordura, evitar muito açúcar, doce, carboidratos. Evitar vícios como álcool, fumo, álcool em excesso. Evitar comer errado, como comer muito de uma vez só. Ficar sem comer o dia inteiro. Deitar depois da comida. Comer sem mastigar. Evitar os excessos de café, de refrigerante, de chocolate. É bom evitar o excesso. Gordura, principalmente. Bom, também a gente incentiva a vacinação. A vacinação pode não ser uma coisa perfeita, mas salva vidas, evita muitas doenças. Às vezes não pega, tem que dar reforço, né? Mas é uma grande arma também de ajuda. Incentivamos procurar ajuda sempre que está doente. As doenças, quando complicam, são bem mais difíceis de serem tratadas. Então devemos procurar logo, no início dos sintomas, os médicos e os outros profissionais de saúde. Ologos, fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. Enfim, tem muitos profissionais que nos ajudam a termos mais saúde. E a FM Padre Cícero é a rádio que educa e evangeliza. Portanto, tem essa missão, não só de evangelizar, que é a principal missão da rádio, mas também de informar, educar. Pois com conhecimento a gente evita coisas erradas. E a gente tem esse apoio de vocês, ouvintes, os amigos da rádio e os empresários, né? Anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só a FM Padre Cícero oferece programação educativa e religiosa de qualidade. Planos de mídia, promocionais e estratégicos. Horários de grande audiência. Bonificações e valores acessíveis. Ligue em horário comercial, faça seu orçamento pelo 3512-2000. 3512-2000. Ou então, 98103-3398. 98103-3398. Você liga para ser apoiador cultural da FM Padre Cícero. Mês Mariano. E hoje, grande festa na igreja. Dia de Pentecoste. Domingo de Pentecoste. Aquele domingo depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão, domingo passado, a festa de ascensão, Jesus subindo ao céu. Hoje é a festa de Pentecoste. 50 dias. 50 dias. Penta. Penta 5. Pentecoste. 50. 50 dias depois de quê? A Páscoa. É. Hoje encerra o tempo pascal. 50 dias depois da Páscoa, os discípulos de Jesus, entre eles Nossa Senhora Maria Santíssima, estavam reunidos e deu uma explosão, um grande barulho, e onde eles estavam, um vento muito forte entrou no ambiente e línguas de fogo, e línguas de fogo, repousaram na cabeça de cada discípulo, homens e mulheres. E esses discípulos passaram a falar em línguas de cada país. Se tinha um estrangeiro lá, olhando aqueles discípulos de Jesus, como uma espécie de turismo religioso, eles falavam para esses turistas na língua natal do turista. Ou seja, como se o Espírito Santo desenvolvesse na pessoa automaticamente uma capacidade de falar várias línguas. Inclusive, uma das línguas ninguém entendia. Era a língua dos anjos. E essa língua dos anjos era uma espécie de oração que os próprios anjos faziam a Deus por aquele momento maravilhoso de felicidade. O Espírito Santo descia sobre cada discípulo e, a partir daí, houve o chamado Nascimento da Igreja. A Igreja inicia nesse dia, Domingo de Pentecostes. E hoje é uma data comemorativa a esse evento, Domingo de Pentecostes. Pois é. E ainda mês de maio, mês mariano, muitas festas, coroação de Nossa Senhora em vários lugares, principalmente no dia 31, né? E também, infelizmente, os acontecimentos trágicos, a morte, que é uma realidade humana. A família de Maria Daísa Alves da Silva convida parentes e amigos para participarem da missa de dois anos do seu falecimento e de 26 anos do falecimento de Frei Damião. Será celebrada essa missa na quarta-feira, dia 31 de maio, às três da tarde, no Santuário São Francisco das Chagas, aqui no Juazeiro do Norte. A família desde já agradece, a família de Maria Daísa Alves da Silva, desde já agradece a todos que se fizerem para este ato de fé e solidariedade crista. Pois é, esse mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das mães, você amigo ou amiga da rádio que fizer sua contribuição durante este mês, que ainda não acabou, hoje é dia 28, né? Você ainda pode contribuir e irá concorrer a um lindo quadro de Nossa Senhora de Fátima. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 2 de junho, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. As maiores informações sobre esse sorteio, pá, você liga 3512-5824. 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos da FM Padre Cicero. Juntos somos mais amigos. Temos também que anunciar o recadastramento do Demutran. É assim, o Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros, a Administração Pública Municipal, através do Demutran, informa a todos que o prazo para recadastramento do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros da cidade de Juazeiro, encontra-se em andamento. Os permissionários vinculados ao serviço, táxi, mototáxi, transporte regular complementar de passageiros, devem procurar o setor de transporte do Demutran, para apresentar a devida documentação exigida para o serviço. Avisa com presteza o Francisco Josivaldo Pereira, gerente de transportes, e o José Adaiuto da Silva, que é diretor-geral do Demutran, e nos traz este aviso. Hoje o assunto ainda é maio, maio mês das mães, mês de Maria, mês do maio roxo, maio roxo sobre as doenças reumáticas. Reumatismo, lupus eritematoso, também fibromialgia, espondilites, artrites, artroses, enfim, todos os reumatismos. Na semana passada esteve conosco o reumatologista Dr. Jussier Júnior, para falar sobre esses reumatismos nos adultos. E hoje virá, para falar desses reumatismos em crianças e adolescentes, uma médica, a doutora Viviane da Fonseca. A doutora Viviane da Fonseca é médica formada pela Universidade Unicristos, em Fortaleza, tem residência médica em pediatria pela Faculdade de Medicina, Estácio Juazeiro, especialistas em emécias pediátricas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mestre em bioética pela Universidade Europeia do Atlântico, Espanha, membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria, graduada em reumatologia pediátrica e também pós-graduada em UTI pediátrica e UTI neonatal. Ela é professora e preceptora de medicina da Faculdade de Medicina Estácio Juazeiro do Norte. A doutora Viviane da Fonseca está já chegando para nos conceder uma entrevista sobre a artrite juvenil. Ela vai falar sobre a artrite idiopática juvenil, artrite que a gente não sabe bem porquê, né? Crianças têm e crianças não têm. Tudo que é desconhecida a causa na medicina a gente chama de idiopática, causa desconhecida. Ela vai falar também sobre a febre reumática, ela vai falar também sobre as dores do crescimento, as dores nas pernas, do crescimento da criança, o esticão, né? Porque ela é médica pediatra e reumatologista pediátrica e professora da Estácio FMJ. Daqui a pouco, essa entrevista. Portanto, nós estamos em festa por causa do dia de Pentecoste. Maravilha, né? O Espírito Santo derramado a igreja primitiva, a igreja inicial do primeiro Papa, Pedro. Nossa Senhora ainda viva aqui conosco, ela está viva agora no céu, né? Mas ela estava presente no dia que aconteceu esse grande milagre de Pentecoste. Pentecoste, o Espírito Santo descer em forma de línguas de fogo e repousar sobre cada apóstolo, cada discípulo, homens e mulheres. Houve o tempo pascal que a gente aproveitou bem o milagre da ressurreição do Cristo, nossa esperança de um dia estarmos com ele na vida eterna e com Nossa Senhora, né, Maria? E hoje o dia de Pentecostes. Então é um dia para a gente refletir que Deus é um, só um, mas tem três pessoas. O Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Então, Deus só é um, mas tem três pessoas. Então hoje é o dia de lembrar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, hoje no dia de Pentecostes, dia da festa de inauguração da igreja, da nossa igreja. Nossa convidada chegou e vamos apresentar mais uma vez ela para todos para iniciar a nossa entrevista. Vamos desejar para ela um bom dia e agradecer a doutora Viviane da Fonseca, agradecer por ela ter aceito o convite. Ela que é médica pediátrica, pediatra e reumatologista pediátrica e é professora da Estácia FMJ. Bom dia, doutora Viviane. Obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, doutor Péricles. Prazer. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer, uma satisfação receber um convite seu e estar aqui presente hoje para ajudar e contribuir de alguma forma. Ele apresenta o Carlos Eduardo, nosso operador de som. Ele só opera mesmo, viu? Mas é som. Opera o som, opera o áudio, a sonoplastia, toda a programação sonora do nosso programa e de toda a rádio FM Padre Cic. Essa é a doutora Viviane da Fonseca, uma médica pediatra, mas que se especializou em reumatologia crianças e adolescentes. Porque o pessoal pensa que reumatismo é doença de velho, né? Quando, na verdade, acontece de verdade mesmo em crianças e jovens, né? É verdade, doutor Péricles. Eu sempre conversando com os pacientes e conversando com os meus, vamos dizer assim, né? Os meus, assim, os companheiros de Instagram, meus amigos. Eu digo assim, eu digo, gente, a gente sempre coloca umas enquetes. Reumatismo existe em criança? E aí, no começo, muitos diziam que não. Hoje, por já me acompanharem e saberem que eu sempre, todo dia eu tô postando alguma coisa, eu falando, eu conversando com a turminha que me acompanha sobre essa questão do reumatismo na infância, que existe e existe sim. E, infelizmente, o número vem aumentando bastante nesses últimos meses, principalmente nesse período sazonal com essas viroses que a gente tá vivenciando com as emergências lotadas. Aí, aparece os quadros reumatológicos concomitantemente. E esse mês de maio é o maio roxo de doenças reumáticas, né? Sim. Fibromialgia, lúpus, artrites, espondilites. E você veio falar, o tema é artrite juvenil, artrite infantil juvenil, mas você também vai falar um pouco se essas doenças, todas essas que eu citei, tem também nas crianças e adolescentes. Mas vamos começar perguntando por que umas crianças têm e outras não têm. Você pode até dizer, mas toda doença não é assim mesmo? Umas pessoas têm e outras não têm? Sim. Então, eu vou perguntar diferente, vou perguntar assim, por que uma criança tem uma artrite? Por que uma criança tem um reumatismo? Muito boa pergunta. O reumatismo, a parte da reumatologia tem muito a ver com autoimunidade. Então, todos nós nascemos com a base genética e nessa base genética nós temos alguns genes que são propícios a desencadear a doença. A gente chama que precisa de gatilhos, como se fosse a gota d'água, para que essas doenças acabassem se desenvolvendo. Então, existe um componente genético muito forte nas doenças reumatológicas, que são doenças muitas vezes autoimunes ou autoinflamatórias. E aí, essas doenças precisam de gatilhos que normalmente são gatilhos virais, são vírus que proporcionam surgimento ou as próprias bactérias. Então, o paciente tem contato com esses vírus ou as bactérias e acaba predispondo uma resposta desenfreada, desequilibrada do organismo e aí começam a cometer articulações, prioritariamente, mas não necessariamente apenas articulações, no universo da reumatologia infantil. Então, por que algumas crianças têm outras não? Porque umas têm predisposição genética a partir do contato com essas bactérias ou vírus e aí as doenças acabam aparecendo nessas crianças. Muito bem. E a evolução dessas doenças ditas reumáticas na criança é parecida com os adultos? Porque os adultos é crônico. Eles têm uma melhora com um tratamento bem feito, mas volta de vez em quando. Quer dizer, é uma doença crônica. Na criança também é crônica. A gente costuma dizer, primeiro, artrite, né? O que seria essa artrite para a gente chegar até o ponto da cronicidade ou da agudização da doença? Vamos dizer assim, do tempo de evolução de doença. A artrite é quando a gente tem um processo inflamatório naquela articulação associado a alguns componentes. Por exemplo, o paciente chega com uma dor naquela articulação envolvida, chega mancando popularmente, né? Como as pessoas costumam chamar, mas claudicando, mancando. E nessa dor, muitas vezes a movimentação existe também uma limitação. Então, se tem uma dor com limitação, a gente caracteriza como artrite. Se tem uma dor e calor no local daquela articulação, a gente também caracteriza como artrite. Ou simplesmente, se a criança chega com o joelho bem ademaciado, inchado, e quando você solicita o ultrassom, vem derrame articular, vem líquido naquela articulação. Então, assim a gente denomina artrite. Então, esse paciente, quando chega dessa forma, muitas vezes, e na maioria das vezes, ele chega de maneira crônica. A maioria, quando chega para mim, ou são meses de doenças ou até anos, né? Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não estão acostumadas, habituadas a falar sobre reumatismo na criança. E aí, a criança fica passando por diversos especialistas, até quando não se consegue achar um diagnóstico, vão mandar para reumato-pediatra. Ou seja, o paciente, ele chega para mim cronicamente, sofrendo há muito tempo. Porém, nem toda doença da reumatologia, ela é crônica. Nós temos doenças agudas. Então, quando o paciente chega com uma artrite aguda, que a gente caracteriza como abaixo de seis semanas, a gente tem algumas doenças específicas que podem acometer nesse período agudo. Exemplo, febre reumática. A febre reumática, normalmente, é um período agudo de artrite. Outra, artrite séptica. É uma artrite que o paciente chega com vômitos, febre, um estado geral decaído, com muita dor na articulação, e a gente tem que internar para fazer antibiótico, terapia venoso. Outra situação, uma artrite reativa, que também é um quadro agudo, abaixo de seis semanas. Então, esses casos específicos, eles acontecem abaixo de seis semanas, que a gente caracteriza como aguda. Há mais de seis semanas, a gente caracteriza como crônica. Que aí entra o nosso tema de hoje, que é a artrite juvenil, que obrigatoriamente tem que ser com artrite acima de seis semanas de evolução, ou seja, um mês e quinze dias, para que a gente possa pensar em artrite juvenil. Mas, infelizmente, a maioria chega para mim bastante debilitada, por um quadro muito arrastado, crônico, porque muitas pessoas ainda não estão sabendo referenciar para o reumatologista pediátrico, porque quem sofre são as crianças. É verdade, porque há anos atrás, por exemplo, eu sou de uma época que aqui não tinha nem reumatologista, nem endocrinologista, nem psiquiatra. Meu Deus! Nossa! 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, o clínico era clínico geral mesmo, eram poucas as especialidades. Tinha clínica, cirurgia, geógeno, ecologia obstetrícia e pediatria, só. E tinha um ou outro especialista, um pneu, um gastro, em cada cidade um. E muito menos, assim, gastroenterologista pediátrico, reumatologista pediátrico, etc. Então, era o especialista mesmo de adulto que cuidava das crianças e cuidava direitinho, né? Só que tem as particularidades, né? Sim. Tem as dosagens de medicamentos, tem as contradicações próprias de medicamento da idade do bebê ou da criança ou do jovem. São poucos os reumatologistas pediátricos, já tem bastante na nossa região. Aqui, hoje, no Cariri, só tem eu. Olha aí, a dificuldade. A dificuldade, reumatologista pediátrico. No norte do nosso estado, não tem nenhum. A gente tem a concentração toda em Fortaleza. Eu acho que em Fortaleza, se salvo engano, nós somos 8, 9 lá. Pois é, muito pouco para um estado desse tamanho. Exatamente. Então, hoje nós talvez tenhamos uma dificuldade para remanejar os pacientes para o reumatologista infantil, até mesmo por falta de oportunidade, de conhecimento para encaminhar. Então, aqui fica até meu apelo aos colegas que se verem que o paciente, ele chega realmente com uma artrite, uma dor à movimentação, uma limitação, a dor à palpação, calor local e edema, se vê que não é algo infeccioso ou algo do ponto de vista osteoarticular, mas que pense em autoimunidade, já encaminhar para esses pacientes não sofrerem a longo prazo. E ainda bem que você é ligada a essa instituição, a Estácio, Indomédia e FMJ, porque eu imagino que pelo SUS a carência ainda é maior do que particular e de convênios. E muito. A gente hoje, graças a Deus, hoje a gente trabalha com o SUS lá na Estácio. Então, a gente tem um ambulatório todas as segundas à tarde. O nosso ambulatório, ele é cheio. Graças a Deus, nós temos... Porque a gente consegue fazer essa reunião de pacientes a nível de macro região do Cariri e a gente consegue até ter alguns fora do estado do Ceará que pedem para cá. E a gente consegue fazer uma combinação entre a instituição e os estados, né? Essa relação bacana para poder receber esses pacientes. E a gente consegue atender totalmente gratuito lá na Estácio Indomédia, aqui de Juazeiro do Norte, esses pacientes de forma gratuita. E a gente tem de crianças de dois anos até crianças, adolescências de 16 a 17 anos, que às vezes não querem ir para o reumato adulto, porque eles mesmo dizem que a gente... Não, doutor, é ruim. Quando eu chego lá, tem um monte de senhorzinhos e eu não quero ir para lá. Eu quero ficar aqui junto com as crianças. Então, a gente respeita o momento do paciente. Não é só a idade. A gente, lá no SEIB, em Fortaleza, a gente tem um ambulatório de transição. Porque existe um impacto muito grande para essa criança na hora de você transicionar para o reumato adulto. Eles, muitas vezes, eles estão acostumados com o pediatra de base que virou reumatologista pediátrico, do que um reumato adulto que, quando chega lá, é um monte de senhorzinho com suas dificuldades naturais pela idade ou pelas próprias doenças autoimunes. E aí, eles sentem um baque muito grande, um impacto muito grande quando vem. Então, eles preferem ficar com a gente. E aí, eu respeito. A gente quer implementar futuramente o ambulatório de transição para fazer essa transição de maneira menos traumática para eles. Mas, a gente consegue acompanhar crianças de 2 anos até 16, 17 anos aqui no ambulatório. Então, assim, a gente tem muito paciente. A gente, eu não sei se a gente já tem na faixa de 200 a 300 pacientes da reumatologia pediátrica, que é nessa faixa até a última vez, o último censo que eu estava vendo. E hoje, graças a Deus, daqui a pouco a gente não consegue mais nem absorver. Porque é tanto paciente. E, graças a Deus, os colegas estão se conscientizando a já começarem a encaminhar. E os pacientes estão chegando para a gente e a gente consegue atender a essa demanda. E eu sou muito grata a Estácia e Domédia pela oportunidade de a gente fazer esse trabalho social. E os alunos também que participam de maneira lindamente falando. Porque eles abraçam a causa e eles trabalham com esses pacientes do SUS de maneira muito amorosa e gentil. Legal. Que coisa boa. Depois você vai falar também da rede particular, onde lhe encontrar, redes sociais também. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta mais entrevista com a doutora Viviane da Fonseca, que é médica pediatra, especialista, reumatologia pediátrica, nesse Maio Roxo sobre as doenças reumáticas. Dicas de saúde, estou aqui. Eu sou Périco Luiz Vasconcel, médico clínico e gastroenterologista. Estou com o Carlos Eduardo na Operação de Som. Estamos aqui entrevistando a doutora Viviane da Fonseca. Como eu falei, ela é médica pediatra. Ela é especialista em reumatologia pediátrica. Veio falar sobre a artrite juvenil, já deu uma pequena explanação. Veio falar sobre a febre reumática, sobre os problemas articulares, problemas reumáticos de crianças e adolescentes. Eu fiquei curioso, doutora Viviane, sobre essa questão que os pais, as mães principalmente, as avós dizem sobre dores nas pernas, quando a criança está crescendo naquele esticão, até um pouco antes, quando ainda não está no esticão. Essas dores, elas podem ser já uma patologia, uma doença, ou são dores mesmo do esticamento, da modificação da densidade óssea? Muito bem, essa pergunta também é muito importante e muito comum. Existe a dor benigna dos membros, ou dor do crescimento, como o pessoal chama. Ela existe de fato, mas é uma dor que normalmente, quando é que a criança sente, é mais de um período da noite, finalzinho da tarde para o começo da noite, ou na própria madrugada. Às vezes pode dar um despertar noturno, mas ela é uma dor difusa. O que é isso? Espalhada. Ela não é localizada. Ela é bem difusa. Não é só no joelho, só no tornozelo? Isso, ela não é só no joelho e tornozelo. Ela diz, ó, mãe, está doendo minhas pernas. Ela não localiza precisamente aonde. E ora na perna esquerda, ora na direita, ela não tem local preciso para acontecer. É diferente, por exemplo, de uma dor, de uma neoplasia, de um câncer, que também pode ter artrite. É um dos diagnósticos diferenciais. Tem um despertar noturno, a criança acorda com muita dor, gritando, mas é uma dor localizada. A criança aponta para o local da dor. É diferente da dor benigna dos membros inferiores. Então, essa é uma das características. Existe a dor do crescimento? Existe. A gente tem que investigar outras causas que possam dar aquela dor. Se é uma causa infecciosa, se é metabólica, se é por trauma, se é uma dor por característica autoimune, corpo estranho naquela articulação, a gente tem que investigar. Se não for algo infeccioso, algo metabólico, osteoarticular, neoplásico, tirando todas as outras possibilidades, e se for uma dor difusa, mais nesse período, final da tarde, para início da noite ou na madrugada, a gente pode, sim, pensar em dor do crescimento. E ela existe. Ela existe mesmo. Quer dizer, não é invenção nem da criança, nem da mãe. Não, não. Existe mesmo. Tem um áudio, né? Já tem uma primeira pergunta dos ouvintes. Você pode ligar 3512-2000, ou você telefona, começa o ouvinte, que a gente vai ouvir agora, ou você manda uma mensagem de áudio, perguntando, né? Uma mensagem escrita, uma mensagem falada, ou por telefone mesmo, você fala com o Carlos Eduardo e faz sua pergunta, que ele anota. Tá certo? Então, vamos ouvir a primeira pergunta. Santo dia, doutor Pérecri. Santo dia, doutora Viviane. Santo dia a todos os ouvintes da Rádio Prado e Cícero, de Juazeiro do Norte, Renato de Crato, do Pantanal. Hoje é um dia muito especial. Aniversário da minha mãe, Lourdes Flores. Está aqui da comunidade, Nossa Senhora da Conceição, do Parque Grangeiro, do Crato. Que o Espírito Santo dê um novo batismo, renove as energias, as forças, a saúde de minha mãe, de muitos anos de vida. Espírito Santo dê-se sobre todos nós hoje, renovando, restaurando, fazendo novas criaturas. Hoje o programa é muito recheado de de orientações da doutora Viviane, né? Que as mães e os pais escutem esse programa. E quem estiver ouvindo, avise os familiares, as mães que é conhecida e amigas para ouvir esse programa hoje que é muito importante. Amém. Obrigado, meu amigo. E parabéns, dona Lourdes Flores. Muitos anos de vida, né? Parabéns, você que é mãe, você que está aniversariando nesse mês de Maria. Maravilha, né? Mês de maio. Pois é, estou entrevistando a doutora Viviane da Fonseca. Ela é médica, pediatra, reumatologia pediátrica, especialidade da doutora Viviane. Doutora Viviane, e quando uma criança leva uma pancada e não passa logo? Também vocês fazem uma avaliação, né? Porque tem pessoas, tem crianças, adultos também, mas tem crianças que tem umas fraturas por quedas mínimas e que o médico pode desconfiar que tem alguma coisa ali por trás daquela fratura que não era para ter acontecido, não é isso? É isso. A gente faz uma avaliação também, né? Então, existem esses tipos de artrites que a gente já tinha falado anteriormente, uma delas é a traumática. Então, a gente sempre pergunta o paciente, teve história de trauma, de queda, de pancada, bolada? Enfim, a gente sempre pergunta. Faz parte da nossa rotina da anamnese do paciente da reumatologia infantil. Então, o trauma para a gente, a gente pode pensar em algumas patologias doenças específicas, doenças específicas na reumatologia originárias do trauma. Então, faz parte da nossa rotina de perguntas, sim, a questão do trauma. E aí, além do trauma, a gente pergunta, será que esse paciente, quando a gente vai examinar nesse trauma, tem possibilidade de ter sangue naquela articulação, que a gente chama de hemartrose, que também dá muita dor após uma pancada, após um trauma? Outro exemplo comum, às vezes a criança ou o adolescente está andando no skate, ou naquelas pranchas, né? E aí, leva uma queda e está um ambiente de asfalto, que tem aquele pó que pode penetrar na pele. Ali, a gente pode chamar a presença de corpo estranho após um trauma e gerar uma dor importante, fazendo uma artrite no local e a gente tem que investigar. E aí, esses pacientes podem evoluir para uma infecção associada, naquele local que foi acometido. Então, a gente investiga se esse paciente sofreu trauma, o tempo de evolução daquela doença que o paciente está referindo para a gente, se é aguda, abaixo de seis semanas ou crônica, acima de seis semanas, se é um caráter inflamatório, que é mais no período da manhã, diferente do mecânico, que são exatamente esses pelos traumas que são no final do dia ou pós-trauma. Então, se for um inflamatório, a criança está dormindo e quando amanhece, pela manhã, não consegue andar. Aí o pai vai lá, corre, o pai ou a mãe, tem que dar uma medicação para a dor, fazer massagem para essa criança melhorar pela manhã e aí, depois de 30 minutos, ela vai começar a reagir a voltar a andar, vamos dizer assim, que as articulações acordam. Então, esse é um caráter inflamatório, se for um artrito no período da manhã por mais de 30 minutos de duração. Se for uma no final do dia, a criança brincou, 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 caiu ou não caiu, mas fez um esforço e essa dor se dá ao final desse esforço, a gente chama o caráter mecânico. Aí o tratamento diferencia daquele que a criança estava em repouso dormindo e amanheceu sem conseguir andar. Então, nós temos esses dois pontos. Então, é importante para a gente, história de trauma, a criança caiu ou não caiu, levou pancada, levou bolada. Segundo, tempo de evolução, se ela é mais no período da manhã, essa dor com dificuldade para andar ou se é no final do dia, se piora com repouso ou se piora após a atividade física, brincadeiras, né? Então, a gente faz essa série de perguntas para a gente orientar e ter um norte em relação à patologia, à doença em questão da criança. Muito bem. Então, é uma avaliação inicialmente de preferência, depois da pediatra geral, da reumatologia pediátrica e depois, se necessário, aí pode encaminhar para um, não sei nem se tem aqui na região, um traumatologista pediátrico. Tem, 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 nós temos umas três, se não me falem a memória, umas três ortopedistas infantis. E no caso de descobrir uma doença maligna, uma oncologia pediátrica. Muito bem. Hoje é um dia especial para mim, além do dia de Pentecoste, que eu sou muito ligado à igreja, hoje é a chegada daqui a pouquinho do meu primeiro neto, o Moisés. Moisés está chegando. É filho do Péricles Filho e da Andressa, que é um dotólogo. Parabéns, que lindo, que bom, Deus abençoe, amém, parabéns. Nosso primeiro neto, espero que chegue bem saudável, encher de alegria a nossa família. Se Deus quiser, parabéns, doutor Péricles, é um momento muito lindo e abençoado no dia de Pentecoste. Não é? Coisa boa, maravilha. A todo mundo lá, Cíntia já foi, Cíntia vai acompanhar o parto, vai ser cesariana, minha filha Cíntia e minha esposa também já foi com o casal e se Deus quiser vai dar tudo certo. Se Deus quiser, já deu tudo certo. Já. Bom, você pode participar, você pode fazer pergunta para a doutora Viviane, ela está respondendo aqui, eu estou fazendo perguntas, porque eu quero saber tudo, principalmente agora, que eu vou ter um netinho, eu só tenho netinho, cachorrinhos e gatinhos, agora eu vou ter humano. Dizem que depois de ter humano esquece os cachorrinhos e gatinhos, mas eu acho difícil, vai ser, o coração cabe mais, o coração de vovô cabe muito mais. Sempre cabe mais, é verdade. Aí então, eu queria saber o seguinte, doutora Viviane Fonseca, fibromialgia é uma doença muito frequente de diagnóstico clínico, médico, na consulta, não tem exame complementar, embora os exames complementares podem afastar outros problemas, e que está muito relacionado com o psicológico da pessoa, principalmente das mulheres. Pensando nisso, eu fico estranhando, eu vi, eu vou lhe perguntar, porque eu li, fibromialgia em criança, eu li, não é necessário um grande problema psicoemocional para desenvolver uma doença crônica como a fibromialgia, as crianças já têm esse problema psicoemocional, existe fibromialgia mesmo em criança? Existe, doutor Péricles, como existe? Principalmente adolescentes, a faixa etária que a gente mais tem recebido, na faixa etária de 11 a 15 anos, mais crianças podem acometer, que situações? Escola. O excesso de atividades, né, de pressão nas crianças, tempo integral, atividades excessivas, a gente tem pego, lá no consultório mesmo, eu tenho pacientes com fibromialgia em torno de 9, 10 anos, quando a gente vai fazer a anamnese, conversar direitinho, abordando toda a realidade daquela família, a gente percebe que o excesso de atividades, pressão muito grande em cima das crianças, e muitas vezes elas com medo de falar para os seus genitores, com medo de falar, de relacionar isso, aquele excesso de atividade que ela está sendo exposta, né, e aí ela começa a guardar para si e aquilo vai ter um resultado futuro, que é a fibromialgia. São dores incompatíveis com o que a gente examina o paciente, é totalmente incongruente com o que a criança diz, ela sente muitas dores, uma incapacidade física, falta de coragem, quando a gente vai ver é dor por todo o corpo, é uma dor que não tem localização também e dói tudo, dói em todo canto, o que impossibilita a criança muitas vezes de realizar suas atividades habituais. Aí a gente examina completamente a criança, não tem nada, o exame físico é completamente normal. Quando a gente vai observar que o exame físico normal e a partir do que a criança nos relatou, os exames, aí a gente mesmo assim pede exames laboratoriais, faz uma investigação completa, exames normais, com o exame físico normal, os exames laboratoriais normais, mas a queixa do paciente ela é muito importante, a gente valoriza, só que a gente sabe que não é orgânica, aquela dor está relacionada ao psicológico daquela criança que está sofrendo e a gente tem que valorizar essa dor, essa queixa. É uma criança que não está bem e ela por não falar o corpo vai começando a sentir e aí ela só diz assim, está doendo tudo, eu não consigo dormir bem, não tenho sono reparador, dói tudo, eu não consigo ter vontade para me levantar, eu não consigo ter vontade para fazer minhas atividades e aí o povo acha que é fraqueza, que é falta de vitamina, que é o menino que está mole, está fraco, que não come, tem verme, inventa tudo e não é gente, a gente investigou tudo com exames laboratoriais, exame físico, não tem nada, mas a criança está sofrendo, ela só não sabe muitas vezes dizer por medo, ela tem medo dos pais, não, isso é besteira, o filho do outro faz que esse é o grande erro, comparar os filhos, é um grande problema que nós temos hoje, comparar as pessoas, comparar até os irmãos, até os irmãos, a gente não pode fazer isso, cada um tem sua individualidade e é especial no seu mundo e na sua vivência, cada um tem sua importância, então no momento que o pai e a mãe aprendem que cada um tem seu limite, óbvio, sem deixar também algo desregrado, tem que dar limite, a criança tem, mas sabendo que tudo tem um processo para acontecer e um tempo para acontecer, você estimular de maneira correta uma criança é super favorável, mas estimular uma hiper estimulação, aí não, tudo demais é veneno, ou de menos ou de mais, a gente tem que dar limite, mas sendo responsável nos limites e também no acompanhamento dessa criança, então o psicológico delas abala é um abalo, principalmente se elas veem problemas familiares e elas não tem poder de decisão, porque muitas vezes eles veem os pais num conflito absurdo e eles não tem poder de definir, nem dizer pai e mãe por favor parem, eles não podem porque senão eles sofrem de outra forma, tá, e aí eles vão guardando, acumulando, ora, se o adulto faz isso, acumula problemas, o psicológico abala e o corpo que sente, imagina uma criança que não tem autonomia dentro da sua casa porque ela é provida pelos seus genitores e muitas vezes elas querem só o que? um apoio daqueles que não estão ofertando apoio, então esse é o grande problema das crianças que eu estou vendo com fibromialgia, excesso de responsabilidade são extremamente cobradas além do limite e são não tratadas como crianças, mas como adulto em miniatura e criança não é adulto em miniatura, ela tem o tempo para evoluir, para crescer, para aprender e nem pode assumir responsabilidade que não é dela, então a criança ela tem que ser tratada como a criança e aí quando a gente começa a ter essa visão e essa responsabilidade a gente deixa de fazer esse sofrimento psicológico na criança e ela evita alguns problemas como a fibromialgia que muitos adultos têm mas infelizmente eu tenho no consultório particular e no consultório lá da Estácio pacientes com fibromialgia principalmente adolescentes do sexo feminino são as maiores estatísticas que nós temos atualmente. É interessante, né? Agora, eu imagino que o tratamento talvez seja um pouco favorável comparando com uma pessoa de idade porque tem remédios claro, tem remédios para melhorar as dores para dar mais mobilidade diminuir a frequência de dor, tudo mas o tratamento número um é o exercício é a movimentação, né? E os idosos a gente tem uma dificuldade grande de convencê-los, né? A se movimentar principalmente quando sente dor eu acredito que com adolescente não seja tão difícil, né? É, na fibromialgia especificamente é o tripé, né? É a atividade física é a medicação e a psicoterapia eles precisam ter esse tripé a gente eu costumo dizer não adianta só tomar medicação não resolve não adianta só fazer atividade física não resolve não adianta só a psicoterapia tem que ter esses três pontos que são importantes os pilares da fibromialgia em relação às outras patologias da reumatologia pediátrica nós temos que primeiro tentar desinflamar aquela articulação que está inflamada mas a gente sempre pede para ter um acompanhamento com a fisioterapia motora então todos os nossos pacientes que tem acometimento articular a gente tem um acompanhamento multidisciplinar às vezes com psicólogo ou psiquiatra muitas vezes a gente precisa ter a intervenção também a gente precisa ter um acompanhamento com o fisioterapeuta muitos pacientes se forem acima do peso ou se fizerem o uso de corticoterapia que aí começa a ganhar peso a gente tem que fazer uma reeducação alimentar para poder reduzir esse peso e não comprometer mais ainda uma articulação que já está inflamada está cometida está doente então a gente precisa fazer esse plano alimentar com nutricionista às vezes um educador físico para fazer uma atividade física relacionada àquela idade porque a gente tem os exercícios físicos apropriados para aquela idade específica e aí a gente trabalha em conjunto então pediatra geral para fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança do crescimento nós da reumatologia pediátrica para trabalhar essa parte da autoimunidade articular o psiquiatra o psicólogo nos pacientes que precisam desse acompanhamento psicológico e lhe digo mais doutor Pericles que é muito importante como são doenças crônicas os pacientes na infância eles muitas vezes não conseguem compreender porque tomam algumas medicações imunobiológicas imunossupressores a longo prazo antidepressivo e aí a gente precisa eles são acompanhados por psicólogos ou psiquiatras infantis então eu sempre encaminho ó mãe quando eu vejo que a criança está com a labilidade emocional ou seja pessoal quando está assim hora depressivo hora triste hora alegre com essa mudança de humor muito rápido eu sempre caminho para o psiquiatra ou psicólogo porque é necessário até para dar um suporte emocional à família porque é uma doença crônica medicações caras é um é um é uma doença que não é barata a doença da reumatologia pediátrica nem do ponto de vista psicológico nem financeiro então a gente precisa muitas vezes acompanhar também com o pessoal da psiquiatria e da psicologia é verdade a medicina tudo caminha para ajuda mútua equipe multidisciplinar não só médicos de várias áreas mas também esses paramétricos como fisioterapeuta psicólogos etc já a febre reumática você acabou de dizer acabou de dizer agora não disse no início que é manifestação aguda articulada e edema agora o problema é porque controla a crise mas tem o risco cardíaco né então precisa também ter acompanhamentos periódicos e medicação por um período relativamente longo não é isso? a febre reumática gente e doutor Péricles e Carlos ela é acometida ela tem a gente tem que ter uma crise de garganta com uma história prévia para ela acontecer algumas literaturas até anteriores relacionavam a inflamação e infecção na pele hoje a gente vê que a febre reumática ela está relacionada à infecção de garganta então a infecção de garganta nos últimos 21 dias que não foi bem tratada ou que foi tratada de forma né inadequada ou não foi com a medicação correta esses pacientes evoluem a primeira coisa que aparece é dor na articulação do nada começa a ter dor na articulação e essa dor na articulação ela migra é importantíssimo a gente saber se é febre reumática ela não adiciona qual a diferença não estou entendendo doutora Viviane vamos lá migrar pessoal ela está numa articulação melhora de repente está em outra melhorou dessa outra vai para outra ou seja ela vai passando de uma articulação para outra é diferente da artrite lá da IJ da artrite diopática juvenil que é uma artrite aditiva ou seja ela começa na mão esquerda aí no outro dia está também na mão direita aí no outro dia já está no cotovelo esquerdo somando ela não vai desaparecendo de uma e passando para outra isso na artrite juvenil na febre reumática ela migra porém nós temos uma forma atípica da febre reumática que é aditiva mas a gente não conta porque essa ideia é atípica é fora do comum atípica de caráter migratório e ela é aguda então o paciente tem muita dor na articulação muita dor e febre quando a gente vai ver um paciente que tem uma dor aguda menos de seis semanas com uma crise de garganta há uns 15, 20 dias que não foi tratada adequadamente e aí esse paciente tem muita artrite artrite ou seja inflamação na articulação nas juntas inflamação nas juntas tá que é artrite com dor na limitação e dor e limitação a movimentação dor quando a gente pega palpa e sinais flogísticos como calor né vermelhidão no local gente associada a febre e uma crise de garganta prévia a gente tem que investigar a febre reumática então é importante se a mãe chega pra mim e diz teve uma crise de garganta há 15, 20 dias atrás e além dessa crise de garganta tá tendo febre o paciente também tá tendo dificuldade pra andar né e esse paciente teve essa história de infecção de garganta previamente eu tenho que investigar a febre reumática com exame físico adequado e uma das nossas por que que a febre reumática a gente se preocupa tanto porque uma das nossas preocupações é o coração a febre reumática ela adora ama tem uma predileção absurda pelo coração então a nossa preocupação gente não é apenas uma crise de garganta que não foi tratada adequadamente é o que essa crise de garganta pelo estreptococco beta-hemolítico do grupo A pode acometer na articulação e no coração dessas crianças então febre reumática tem que ser pensada nesses casos como eu disse anteriormente uma crise de garganta há 15, 21 dias atrás e a criança começou a mancar com dor na articulação nas juntas febre e de repente quando eu vou examinar a criança tem um sopro opa a gente já tem que pedir um eletro um eco até para fechar o critério propriamente da febre reumática então cuidado com essa história de crise de garganta antes que evoluiu 15, 21 dias depois para febre e dificuldade para andar a gente tem que pensar em febre reumática muito bem então cuidado de preferência o pediatra ir logo no pediatra aí o pediatra vai encaminhar para a reumatologia pediátrica perfeito o pediatra como eu falei no início ele está capacitado a resolver a maioria dos problemas das crianças mas ele pede ajuda porque é muita coisa medicina não é difícil é extenso é coisa demais e cada coisa tem seus estudos próprios um médico chamado clínico geral é impossível saber bem de todas as áreas do corpo não tem como não tinha antigamente quanto mais agora que os estudos são inúmeros alguns de não boa qualidade outros melhores e você não pode fazer esse trivo porque você não é especialista aí você vai acreditando um dia café faz bem outro dia café faz mal outro dia o ovo faz bem outro dia ovo faz mal então se não tiver um especialista que se dedique aquela área termina todos ficando confuso né e o mais prejudicado é a própria criança mas vamos para mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Viviane da Fonseca médica reumatologista pediátrica nesse maio roxo sobre as doenças reumáticas Dicas de saúde FM Padre Cícero eu sou Péricles Vasconcelos estou aqui com Carlos Eduardo e a nossa entrevistada de hoje doutora Viviane da Fonseca é médica pediatra e reumatologia pediátrica especialidade e veio falar sobre esse maio roxo as doenças reumáticas que não são exclusiva de adultos também criança ela acabou de fazer aqui uma consulta com a criança que o pai trouxe ouviu na rádio e trouxe a criança aqui para ela fazer uma avaliação olha aí a necessidade né a falta da divulgação que a gente já tem esse profissional essa profissional reumatologista pediátrica doutora Viviane Fonseca me diga uma coisa o lúpus também dá em criança não é só em adulto não sim o lúpus também dá em criança e um dos sintomas dele é a artrite é a inflamação da articulação ou a artralgia que é a dor sem necessariamente limitar a movimentação né mas o lúpus dá em criança sim normalmente adolescentes e são mulheres né então como é que essa criança ou esse adolescente chega pra gente é primeiro o lúpus na criança pré-escolar e escolar ela é mais rara não significa dizer que não possa acontecer e em meninos em homens é mais rara ainda mas como só tenho eu aqui na região o que acontece eu tenho um menino paciente de três anos com lúpus por incrível que pareça porque nós trabalhamos com doenças raras é um caso raríssimo mas nós temos assim como eu tenho adolescentes de doze treze anos que são acompanhadas comigo de nove dez anos tanto no ambulatório da estácio como no meu consultório que tem lúpus então o que é que essas crianças essas adolescentes ou essa criança chega pra gente né é queda de cabelo meu cabelo tá caindo muito começa a ter alteração na pele é aquela pele que parece uma asa de borboleta fica aqui na região das bochechinhas vermelhas preservando aqui na região próxima ao nariz eles chegam quando eles se expõem ao sol fica a pele muito vermelha como se fosse todo coradinho uma insolaçãozinha aqui na região da bochecha queda de cabelo constante eles também tem dores nas articulações úlceras como se fossem aftas na boca eles apresentam certo fotossensibilidade às vezes eles olham pra luz e eles reclamam que existe uma sensibilidade a mais pra quando a gente olha pra luz esses pacientes tem alterações a nível laboratoriais bem específicos muitos deles já chegam graves na urgência com alterações renais vômitos do abdominal muita dor esses pacientes chegam com muita dor mesmo dificuldade pra urinar então eles podem ter essas alterações também além de outras alterações até mesmo no exame de sangue como anemia plaquetas baixíssimas leucócitos que são as células de defesa baixas então são pacientes que tem acometimentos em múltiplos órgãos então vai desde a cabeça literalmente aos pés paciente com lúpus existe em criança sim e tem aumentado também o número de pacientes que estão sendo encaminhados pra mim quando a gente vê são pacientes lúpicos tem tratamento é uma doença que não tem cura mas tem tratamento a criança pode desenvolver sua vida normal desde que seja acompanhada faça o tratamento direitinho pra que a gente possa acompanhar a evolução dessa doença então gente lúpus em criança existe lúpus em adolescente existe não é só em adultos tá então cuidado com as sintomatologias com as queixas dos seus filhos valorizem as queixas e procurem um pediatra geral pra fazer uma avaliação inicial e posteriormente se houver necessidade eles encaminham pra gente dar reumatologia pediátrica porém se você você viu que a criança tá com dificuldade pra andar caindo o cabelo o corpo com o rostinho todo vermelho a gente você já acha estranho mexendo com a articulação pele vale a pena uma consulta com o reumatologista pediátrico isso é super importante eu tenho pacientes lúpicos que estão super bem desde que a gente diagnosticou começou o tratamento vida que segue até como eu tenho mães que são que tem lúpus e que a gente sabe que existe uma propensão porque a genética falando altíssimo nas doenças autoimunas doenças reumatológicas e que quando a gente vai investigar a criança abre com lúpus na adolescência a gente sempre pergunta mãe quem é que tem lúpus na família ou quem tem doença autoimune ela sempre diz e tem outra doença que é prima legítima que eu brinco do lúpus que é a Jogren a síndrome de Jogren essa síndrome de Jogren pessoal ela é muito parecida com lúpus tá normalmente ela é secundária a outra doença autoimune ou seja ela não vem só e normalmente ela pode vir acompanhada do lúpus que é quando aquela criança diz assim ó mãe eu tô com dificuldade pra engolir porque eu não como se ela tivesse com a boca seca o tempo todo não produz saliva e o olho seco a criança fica direto quando tá na frente do ar-condicionado piscando o olho como se não tivesse produção de lágrima adequada associada a essas outras sintomatologias esses outros sintomas que eu disse agora né agora previamente então o paciente que tem boca seca olho seco alterações de pele articular também precisa de uma avaliação é necessário avaliação com o reumatologista infantil então as pessoas tem que desmistificar essa história que reumato é só articulação é só junta não é só junta o reumatologista trabalha com envolvimento articular quando tem envolvimento de pele envolvimento relacionado a rim é um conjunto porque é uma doença autoimune pode atacar qualquer órgão do corpo por isso que é uma doença silenciosa muitas vezes e quando ela abre um quadro abre de uma vez começa um monte de sintoma de uma vez então são sintomas que podem acometer qualquer órgão do nosso corpo por isso que o lúpus ele é tão florido tem pacientes com lúpus eu lembro na minha época de residência quando eu rodei no SAB eu nunca me esqueci disso ela cantarolava doutor Pericles pelos corredores ela tinha lúpus uma paciente se eu não me engano 14 para 15 anos ela tinha lúpus ela estava seis meses internada com a gente lá no Alberto SAB em Fortaleza e ela cantarolava nos corredores como se fosse um passarinho ela fez psicose lúpica ela fez alteração neurológica pelo lúpus então ela cantava ela começou o que é isso gente psicose lúpica ela teve alteração neurológica comportamental que ela incorporou como se ela fosse um passarinho e ela cantava ela viu os passarinhos ela batia assim os braços como se fossem os passarinhos asas de passarinho ela teve tão lúpus ela é uma doença que ele pode acometer cabeça pele rim olho boca então por isso que não tem idade nem hora para acontecer existem mais em adultos óbvio a estatística maior mas tem crianças e principalmente adolescentes do sexo feminino muito bem então a gente vai aprendendo que isso tudo pode acontecer em criança e as doenças diversas que só um especialista pode fazer o chamado diagnóstico diferencial uma coisa parece com a outra mas não é que a pessoa tem as duas coisas só tem uma e aí o profissional especialista faz essa diferença porque o tratamento pode ser diferente uma ouvinte doutora Viviane pergunta-se no ambulatório da Estácio FMJ atende criança sem precisar pagar e a criança essa criança especificamente ela está com muita dor e ardência na coxa a Estácio Idomed né a gente trabalha só com pacientes do SUS é totalmente gratuito lá o atendimento gente lá na FMJ ela é gratuito a gente não cobra tá como é que funciona para poder chegar até mim passa pelo médico do postinho desde que seja um preceptor da faculdade tá ou pelo Estefânio onde tiver preceptor da faculdade que ele faça uma avaliação inicial e aí ele encaminha para a FMJ tá certo então tem que ser um preceptor seja um professor da faculdade e aí a partir disso nos postinhos tá e lá no Estefânio existem os preceptores que ficam atendendo para poder fazer essa avaliação inicial vê se há indicação de mandar para o reumatologista infantil e manda lá para a FMJ e a gente faz o atendimento totalmente gratuito de graça tá muito bem então eu trabalho lá também eu estou lá nas segundas terças e quartas lá na Estácia FMJ estamos quase nesse ritmo não é atendendo o pessoal principalmente de Juazeiro mas como você falou de diversas cidades e também Barbalha que eu estou lá nas sextas Barbalha a gente atende mais o pessoal do Barbalha porque existe o convênio com a própria Secretaria de Saúde Municipal então a faculdade Famed UFCA atende mais Barbalha e FMJ atende mais Juazeiro mas atende as cidades desde que seja encaminhado por um professor porque uma pessoa que vai por um problema vamos dizer assim uma gripe ela tem outros lugares para ir tem que ser coisas bem especializadas e complexas que tem que ter um especialista para resolver isso perfeito não é assim que funciona é assim porque senão vai lotar com pessoas tirando a vaga daqueles que realmente estão precisando porque tem uma doença mais crônica mais difícil entendimento relativamente rara por isso que precisa dessa triagem e não pensem que por telefone vão conseguir marcar não a Régia desligou o telefone a Régia a Régia a Régia a Régia Itainá desligou o telefone tem que ir lá marcar tem que ir lá marcar exatamente exatamente porque no tempo que era por telefone faltava a maioria era quando melhorava não ia era e lá indo lá a pessoa assume um compromisso é melhor isso perfeito é melhor realmente bom outra dúvida que eu tenho uma criança está com dor articulada logicamente o pai a mãe vai dar um anti-inflamatório deveria dar um analgésico mas sabe como é as coisas tem no imaginário popular enxô tem que dar anti-inflamatório e aí tudo bem até é bom e desinflama mas o problema é que não sabe a causa é exatamente aí vai dar de novo de novo e de novo e esses anti-inflamatórios tipo ibuprofeno nimesulida diclofenac eles podem dar tantos problemas se usar muito fala um pouco sobre isso doutora Viviane é isso mesmo o problema da gente utilizar anti-inflamatório ou corticoide que é quando ele chega muito pra gente né nos corticoides é porque vai mascarar a doença esconder não trata esconde a realidade que o paciente tem e dificulta pra gente fechar o diagnóstico muitas vezes porque atrapalha ele vai mascarando gente vai escondendo a doença porque melhora parcialmente naquele momento mas não dificulta pra gente realmente ver como esse paciente chega e ainda a longo prazo eles podem dar diversas alterações né orgânicas dentre elas a nível de trato gastrointestinal é um dos grandes problemas do ibuprofeno né por exemplo né os anti-inflamatórios não hormonais então os pacientes podem ter alterações hepáticas podem ter alterações estomacais certo alterações no próprio motilidade do trato gastrointestinal e a gente tem que ter muito cuidado com essa automedicação né porque os efeitos colaterais que ela pode fazer a longo prazo podem fazer com que aconteça uma nova doença um novo sintoma que não tinha nada a ver mas por conta dos indiscriminados da medicação surgiu algo que nem deveria aparecer ou seja além de não tratar a doença além de mascarar realmente como aquela criança está ou seja esconder de fato a dor daquela criança porque está escondendo melhorando parcialmente ainda prejudica fígado estômago a parte do trato intestinal que o doutor Pericles tem muito mais autoridade de falar do que eu e não é recomendado gente de forma alguma além disso pode ter alterações do ponto de vista de exames laboratoriais então muito cuidado com essa questão de automedicação procurem acompanhamento médico tem que ter avaliação com pediatra reumatologista pediátrico para a gente passar o tratamento adequado e evitar problemas futuros que nem deveriam aparecer e aparecem por conta de medicações que a turma faz de uso indiscriminado ou seja por conta própria sem ter um acompanhamento e um médico passando prescrevendo de fato se há necessidade ou não eu atendi uma vez uma jovem que ela no momento de desespero de uma coisa ruim que aconteceu na vida dela ela tomou 10 comprimidos de uma vez de no caso dela foi nimesulida e ela teve uma úlcera ela teve hemorragia ela teve hematêmese sim está bem está ótima aí quando ela voltava eu insistia numa pergunta e ela acho que não entendia onde eu queria chegar eu dizia por que é que você tem esses anti-inflamatórios em casa aí ela dizia não se preocupe não não vou mais fazer isso não já estou com psiquiatra psicólogo não quero mais fazer tirar minha vida não não eu estou eu quero saber outra coisa porque a gente deve ter em casa de pirona a gente deve ter em casa paracetamol né mas você ter caixas de anti-inflamatório eu fiquei preocupado exatamente né porque deveria ter um pouco de controle né na venda desses medicamentos é livre 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 totalmente livre aí o senhor disse um exemplo né a pessoa vomitava sangue da úlcera que ela teve então assim vamos será que vai precisar evoluir para uma hepatite evoluir para uma úlcera uma insuficiência renal uma insuficiência hepática será possível gente então a gente não deve brincar com as medicações elas têm as indicações a gente tem que respeitar a prescrição do médico agora infelizmente as pessoas estão auto se medicando né e aí quando chega para a gente é muitas vezes mais grave infelizmente mas eu concordo com o senhor era para ter um uso mais regulado dessa questão dos anti-inflamatórios não era para ser assim indiscriminadamente esse livre sendo vendido não como antigamente eram os antibióticos até que houve uma melhora né com as receitas controladas carbonadas carbonadas isso outra coisa doutora Viviane você se depara com a situação de uma criança de um adolescente com artralgia com artrite e você elabora depois de examinar bem o paciente elabora umas hipóteses diagnósticas que às vezes é até fácil quando é um trauma uma pancada e às vezes é bem difícil quando é algo crônico né quais são os exames complementares que você pede e utiliza para confirmar sua suspeita diagnóstica ou afastar sua suspeita pronto no geral tá dependendo da patologia a gente tem uns mais específicos mas no geral a gente pede hemograma porque algumas doenças da reumatologia elas fazem anemia baixa a imunidade leucosto leucostos baixa plaquetas como é o caso do lúpus ele adora fazer a gente chama de pancitopenia então a gente tem que pedir um hemograma provas de atividade inflamatória PCR e VHS obrigatório nos pacientes da reumatologia os dois PCR e VHS porque os dois porque um pode não dar e o outro dá porque assim por exemplo quando a gente vai para a febre reumática os critérios da febre reumática eles entram PCR e VHS os dois nos critérios menores né porque a gente tem os critérios maiores e os menores o PCR e o VHS eles entram como prova de atividade inflamatória para fechar critério então a gente pede né outra coisa paciente com artrite crônica normalmente eles tem um VHS muito elevado o PCR não porque é o primeiro que aumenta mas é o primeiro que cai então se for uma artrite aguda eu penso mais em PCR se for uma artrite mais crônica o VHS está estourado cento e pouco setenta cento e oitenta então ele já me ajuda até na cronicidade além da história mas corrobora a mãe tem razão o VHS aumentado com PCR baixo esse paciente tem algo mais crônico então isso colabora também para que eu possa levantar essas hipóteses diagnósticas e aí por exemplo se for lupus eu vou pedir são os complementos C3 C4 se for uma febre reumática eu tenho que pedir um eletro e um eco o eco porque faz parte para ver se tem cardíde que é um dos critérios maiores o eletrocardiograma para ver se faz parte do aumento do intervalo PR para a gente ver se tem fecha nesse critério menor certo no lupus a gente pede também alguns anticorpos como o FAN que hoje é obrigatório pelo último consenso que a gente tem que ter um FAN positivo e eu costumo dizer gente FAN positivo que é o fator antinuclear ele tem que dar nome e sobrenome quando o paciente chega para mim só com FAN ou alguém liga para mim dizendo está com FAN positivo eu costumo dizer cada é o nome e o sobrenome do FAN perdão o que é que significa isso titulação de FAN para eu fechar LUPUS hoje a titulação de FAN tem que ser acima de 1 para 80 pelo último consenso então anteriormente se você for olhar até nos guidelines de 2011 2012 o FAN não era critério obrigatório hoje pela Liga Europeia hoje ele é obrigatório como critério FAN positivo 1 para 80 a partir daí a gente começa a investigação mas muitos se baseiam em critérios antigos que o FAN ainda não era obrigatório mas hoje ele já é ele é obrigatório para começar a investigar LUPUS mas não quer dizer que o FAN positivo tem que ser LUPUS não a população normal 20 a 30% da população normal tem FAN positivo e não tem nenhuma doença reumatológica é aquela história tem uma base genética mas às vezes espera um gatilho que é um vírus uma bactéria para desenvolver que possa nunca chegar exatamente a desenvolver a doença mas para a gente pensar em LUPUS tem que ter um FAN positivo aí eu peço os anticorpos anticoagulante lúpico anticardiolipina o beta 2 glicoproteína que a gente tem que pedir também e aí uma série de exames por exemplo quando a gente vai pedir também algumas vasculites né a gente pode pedir P-anca C-anca se a gente for pensar em outras doenças reumatológicas que a gente vê a necessidade da artrite por exemplo fator reumatóide anti-CCP tá então tem algumas que a gente vai direcionando as solicitações para também causar uma oneração ao sistema sem necessidade e causando transtorno na família que tá pagando então a gente tem que saber as indicações que vai pedir mas em geral um hemograma PCRVHS a gente precisa se a gente for imunossuprimir esse paciente que a maioria vai função hepática é obrigatório TGO e TGP função renal ureia creatinina até porque o Ministério da Saúde porque são medicações pessoal de alto custo os pacientes da reumatologia pediátrica são pacientes que eu costumo dizer que são caros são medicações caras e o paciente não tem como comprar então a gente tem um cadastro via Ministério da Saúde onde eu faço uma requisição esse paciente não paga a gente manda para Brasília via Secretaria de Saúde do município ou do estado e aí vai para Brasília Brasília manda essa medicação e o paciente não tem custo nenhum mas a gente precisa ter todos esses parâmetros e além disso é obrigatório para o paciente que eu vou imunossuprimir ou vou fazer imunobiológico descartar tuberculose então eu tenho que ter um PPD ou IGRA então hoje é obrigatório eu ter esses exames para poder começar uma imunossupressão no paciente quer dizer é uma coisa bem complexa e bem especializada precisa do especialista vamos para mais um bloco de apoio cultural Carlos Eduardo depois a gente volta com mais informações da doutora Viviane Fonseca édicas de saúde nesse mês de maio mês mariano mês das mães e nesse domingo de Pentecostes nove horas a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero missa do domingo de Pentecostes tem mais uma pergunta para a doutora Viviane por áudio vamos ouvir bom dia doutora doutora sou socorro aqui de crato acredita que o remédio que eu tenho aqui é malva do reino malva corama mastruz e babosa muito bem você falou aí umas ervas que não faz mal a nada agora tem umas que já deu cada problema sério na vida das pessoas tem um tal do hibisco que a pessoa fique amarela igual a bandeira do Brasil estoura o fígado tem outra chamada confrei tem outra chamada cabacinha é um perigo cena cena que o pessoal faz toma para fazer cocô pode atacar o fígado viu o nosso boldo da folhinha verde não faz mal não mas tem um boldo que vem do Chile da folhinha roxa é o boldo selvagem ataca o fígado enfim tem tanto chá que ataca o fígado cuidado viu esses aí que você falou tudo bem mas não vá para outros não que você pode arrebentar o seu fígado como tem coisas da natureza que pode fazer mal e o povo pensa só porque está nas plantas na natureza não faz mal não é doutora Viviana é verdade é verdade o pessoal acha que é porque é da natureza pode tudo e não é assim não é assim tem algo que é bom mas tem algo que é maléfico que não é legal um remédio de farmácia que só tem uma química se tomar muito mata imagina uma planta que pode ter várias químicas não estudadas verdade pode ser venenosa quem sabia que uma planta era venenosa ou não era os índios a gente não tem desconhecimento todo não é verdade aí a gente pode se dar mal mas ainda bem que você só citou coisa boa viu esses aí não faz mal isso aí é mais alimento do que propriamente remédio e a babosa é excelente por sinal é bom demais bom agora sobre as outras doenças reumáticas você está adiante de uma artrite você citou algumas coisas sobre febre reumática citou sobre lúpus lúpus isso fibromialgia tem outras patologias elas as outras eu imagino que não seja tão frequentes não é isso é existem as outras que são as mais raras que são as síndromes autoinflamatórias as vasculites elas tem são mais raras mas acontecem também a gente tem uma doença que a gente tem várias dentre elas mas ela é muito rara a gente chama que a terceira vasculite mais comum na pediatria que é a artrite tacaiasso a gente tem paciente pelo SUS aqui normalmente são adolescentes que fazem hipertensão então são adolescentes que chegam com pressão alta tá pessoal então olha como a reumatologia pediátrica ela é um mundo é um universo imenso então adolescentes que chegam com pressão alta e chegam com dores nas articulações então quando chega uma paciente dessa com dor na articulação febre bem e febre associada dor abdominal gente dor na barriga eles chegam com muita dor na barriga eu tenho uma paciente particular que ela ela foi encaminhada por diversos especialistas ela teve alterações até nos exames laboratoriais foi investigada pelo pelo gastro foi investigada pelo oncologista pelo hematologista foi investigada até para doenças cancerígenas neoplásicas até chegar para a gente quando a gente fechou o diagnóstico através de um anjo tecer abdominal viu que ela tinha era arterita caiaço porque ela tinha estenose na região realmente investigada e aí ela tinha uma estenose renal importante quando a gente começou a fazer imunossupressão nela com o metotrexato e aí começou a controlar também com o antipertensivo que no caso dessa minha paciente específica é o enalaprio a menina melhorou todas as dores articulares sumiram certo? melhorou a pressão dela e ela segue a vida normal então existem doenças mais raras e que muitas vezes passam por diversos especialistas até por fim chegar na gente né? então existem as vasculites né? que a gente antigamente chamava a granulomatose de Wegener que é a doença pulmão rim que o pessoal sabe começa com aquela crise alérgica tosse coriza de repente tem envolvimento renal abdominal e a gente tem que pulsar esse paciente que é fazer doses elevadas de corticoterapia e precisando internar apesar de ser mais comum em adulto mas a gente pode ter em criança sim como ter artéria e tacayas que foi essa que eu falei existe uma outra pessoal chamada pifapa muito comum na pediatria que é uma farigite ou seja uma inflamação de garganta não tem pus essa não tem pus aqui ocasiou na febre reumática tem pus na garganta essa não dá pus essa só dá uma inflamação na garganta faz os inchaços dessas landras popularmente que o pessoal chama que são os linfonos megalias nas regiões cervicais aqui do pescoço certo úlceras na boca como se fossem aftas certo pessoal e febre periódica tem um ciclo para acontecer por exemplo a cada 20 dias acontece então o paciente e pode ter dor na articulação com dor abdominal associada então existe uma gama de doenças que a reumatologia infantil ela comete as principais febre reumática lúpus fibromialgia artrite idiopática juvenil que são as artrites juvenis com dores articulares mas existem essas outras que são muito específicas e aí tem uma série febre familiar do mediterrâneo associada a crioperina as mutações as trapis e etc aí é o mundo que a gente tem possibilidade fora artrite séptica artrite reativa por exemplo importantíssima agora essa questão adolescentes em vida sexual ativa eles podem ter acometimento por gonorreia e fazer uma artrite reativa no joelho por doença sexualmente transmissível e esses pacientes muitas vezes chegam pra gente com dor articular sem conseguir andar então a gama de possibilidades que a gente atende no consultório é imensa então teve dor na articulação pessoal com outro acometimento pode ser no olho pode ser na pele pode ser no rim pode ser no fígado pode ser em qualquer órgão do nosso corpo exames laboratórios alterados vale a pena uma avaliação com reumatologista infantil vale a pena mesmo e ainda bem que a gente tem a doutora Viviane da Fonseca aqui no nosso choazeiro do norte graças a Deus para atender as crianças bom todo domingo eu falava de covid e o senhor não vai mais falar não de covid é porque o mundo todo está falando menos a gente não vai falar mais ela virou uma doença crônica prevalente porém com mortalidade mínima graças a Deus comparado com outras doenças as outras doenças que matavam mais voltaram a ser as maiores preocupações da medicina mas só para não dizer que não falei vamos lá temos atualmente segundo a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte vinte e duas pessoas com covid vinte em isolamento domiciliar e duas internadas no hospital regional do Cariri há sete dias atrás olha como era mais quarenta e dois em casa e três no hospital quer dizer diminuiu cinquenta por cento no Brasil todo uma média de trinta e cinco mortes por dia parece muito mas se você ver o tamanho do Brasil muitas doenças matam mais de que trinta e cinco pessoas por dia doenças cardíacas câncer pneumonia enfim doenças de cirrose enfim muitas doenças matam muito mais do que trinta e cinco pessoas por dia agora uma doença crônica e prevalente três mil e seiscentos casos em média por dia no Brasil aqui no Juazeiro a última pessoa que morreu de covid dezenove foi uma mulher de setenta e oito anos no dia vinte de abril quer dizer mais de um mês não tem morte e quando essa senhora faleceu já tinha três meses que não tinha morte quer dizer em quatro meses faleceu uma pessoa só graças a Deus assim em comparação ao tempo que falecia muita gente né então é por isso que a gente está falando menos e às vezes não tem domingo que eu até esqueço de falar confesso doutora Viviane tem mais uma pergunta de áudio não né em relação a você falou alguns medicamentos aí eu achei interessante tem um arsenal de medicamentos dependendo do tipo de artrite né para o reumatologista pediátrico utilizar dependendo de cada caso o problema é a fidelidade ao tratamento né a adesão porque as mães às vezes suspende né como você mesmo falou um caso né tem muitos medicamentos disponíveis né e a indicação a dosagem de o tempo de uso tem que ser estritamente médica e não uma decisão familiar não é isso é isso mesmo a gente tem na reumatologia pediátrica a possibilidade de começar com o anti-inflamatório depende da situação e depende da doença e a partir daí quando chegam os exames a gente faz a mudança da medicação a gente tem os imunossupressores que diminui a resposta imunológica uma resposta que está muito exagerada o organismo ele não sabe mais definir quando está com a doença reumatológica do que é saudável e do que é não saudável então ele começa a atacar todo mundo o que é saudável e o que não é o grande problema é esse então a gente tem que diminuir essa hiper-resposta que o paciente tem para poder controlar a doença e aí nós temos os imunossupressores o carro-chefe hoje nas artrites é o metotrexato nós temos outras possibilidades leflunomida asatioprina e aí tem o microfenolato de morfetil e etc a gente tem outras possibilidades ciclosporina ciclofosfomida e etc e quando não resolve com os imunossupressores aí nós vamos para medicações de extremo alto custo esses também são esses que eu falei anteriormente mas tem medicações de extremo alto custo chegando a ampolas olhem só que custam até 32 mil reais aí o paciente ninguém tem condição de estar pagando isso o que a gente faz a gente tem um cadastro a nível nacional o paciente que é acompanhado conosco a gente faz preenche uma ficha de medicação de alto custo o doutor Pericles também faz isso nos pacientes dele da gastro e aí a gente encaminha ou para o plano de saúde para o convênio ou encaminha para o sistema único de saúde pelo SUS que o Ministério da Saúde disponibiliza a partir da patologia existe o CID que é o Código Internacional de Doença que está compatível para a liberação daquela medicação e o paciente não paga absolutamente nada e fica com remissão da doença e controle da doença então as medicações elas têm que ser muito bem feitas no tempo adequado com a dose adequada e a orientação é estritamente médica o paciente ele não pode reduzir ou pode suspender porque ele bem quer não é assim que funciona senão a doença volta e volta mais agressiva e mais difícil controle então existem essas patologias existe o senhor falando em Covid eu quero até aqui ressaltar uma doença na pediatria geral e na reumatologia chamada doença de Kawasaki é uma doença rara nós tivemos um caso aqui em Juazeiro inclusive de repercussão essa paciente foi pra mim e aí ela tinha muita artrite gente muita dificuldade pra andar toda inchadinha certo ela fez alterações importantes na boca na pele os pés descamando os pés e as articulações todas inchadas febre que não baixava e essa paciente foi pra mim a gente fez avaliação fechou o diagnóstico pra Kawasaki teve que fazer uma medicação chamada imunoglobulina humana teve que internar essa paciente hoje ela tá super bem mas existe uma complicação dela associada a uma doença chamada Covid que piora a situação dessa doença o que foi que me chamou a atenção que ela tinha uma dor abdominal que Kawasaki não é pra dar dor abdominal quando ela chegou pra mim fechando critérios pra Kawasaki febre por mais de 5 dias e fechando os demais critérios que eu pensei e fiz a investigação isso perguntei a família se tinha se tinha Covid perdão e ela me confirmou eu digo pronto ela está fazendo uma síndrome inflamatória multissistêmica associada ao Kawasaki então nós temos que fazer corticoterapia associada e realmente o Covid piorou o Kawasaki dela então ela teve o Kawasaki a doença de base mas foi uma piora abdominal por conta do Covid então as pessoas tem que compreender ainda é importante o autocuidado andar com álcoolzinho gel tudo direitinho fazer a limpeza porque existem doenças que são exacerbadas pelo Covid e essa criança foi uma delas hoje ela está super bem mas ela foi bem grave o quadro dela ela chegou pra mim já numa situação muito delicada muito bem então vamos continuar tendo cuidados de limpeza em ambientes fechados ou se estiver gripado use máscara se estiver gripado lá naquela colação de grau só quem estava de máscara é o Péricles Filho né porque o bebê dele ia nascer e eles estão com medo de pegar gripe né certíssimos eles é isso aí vamos ter cuidados pessoais é onde uma pessoa encontra doutora Viviane Fonseca para fazer uma consulta local de atendimento cidade endereço e também redes sociais é a gente atende no Central Parque que fica ali em frente ao estacionamento do Hospital Regional aqui em Juazeiro do Norte terceiro andar sala 313 a gente atende de segunda a sexta no horário comercial tá e a gente vai ter um prazer imenso de atender os filhos de vocês poder contribuir para fechar o diagnóstico e tratar para evitar a dor porque ninguém merece viver com dor é terrível viver com dor a família sofre a criança sofre e a gente está aqui para ajudar então no Central Parque o comercial sala 313 em frente ao estacionamento do Hospital Regional tá bom a gente atende lá e será um prazer receber vocês pelo SUS na FMJ mas tem que ser encaminhado por um professor um preceptor da faculdade também a gente tem muito prazer em receber vocês por lá tá e a gente atende na faculdade segunda à tarde e lá no meu consultório de segunda à sexta-feira redes sociais dra.viviane da Fonseca vocês me encontram lá todo dia posto alguma coisa da reumatologia pediátrica eu explico pra vocês quando ir pra mim quando referenciar ajuda os colegas quero dizer doutor Pericles que eu tô aqui à disposição do senhor de qualquer outro colega que precise a gente tá aqui pra sempre ajudar e é um prazer eu estar aqui com você é uma pessoa muito querida pessoal por nós lá da faculdade é um prazer ter doutor Pericles é uma assim a paz em pessoa a paz chegou e reinou nele ficou e reinou nele então a gente tá aqui pra ajudar contribuir o que precisarem de mim estou à disposição agradecer o convite muito obrigada a paciência também de cada um de vocês em nos escutar é um prazer poder ajudar com a saúde das crianças e desejar um feliz e abençoado domingo de Petecostes eu também sou muito grata a Deus por este mês mariano eu fiquei curioso saber depois que você abraçou essa causa da reumatologia pediátrica você deixou a pediatria geral de atender seus pacientes crianças não não deixei a pediatria geral também tem dois ambulatórios de pediatria geral na faculdade nas terças e sextas a tarde ainda dou aula também na pediatria e na reumatologia pediátrica quarta manhã e quarta tarde na faculdade mas a gente vai associando é porque hoje a reumatologia tem precisado mais de mim mas eu não posso deixar a pediatria geral porque além da faculdade o ensino na pediatria geral a própria pediatria geral ela me ensina muito a conduzir o paciente na reumatologia então o paciente da reumatologia pediátrica eu conduzo também na pediatria geral eu faço os dois ao mesmo tempo então eu acompanho tudo e associo esse paciente então eu vejo mais amplamente esse paciente eu não foco só na reumatologia mas eu atendo pediatria geral também no consultório a gente atende vocês também podem se precisarem marcar pra gente fazer uma avaliação tanto na pediatria geral como na reumatologia pediátrica também no central parque e você falou também do hospital São Lucas né é o hospital São Lucas eu atendo eu fico com os alunos de medicina a gente faz a preceptoria e trabalha na na parte do plantão pra já ajudar a formação desses novos médicos a gente contribui também na neonatologia então desde o nascimento até a adolescência a gente acompanha ah muito bem e você fez a sua faculdade na faculdade de Cristos não foi? foi a faculdade eu fiz em Fortaleza na Unicristos inclusive eu estou fazendo 10 anos de formada esse ano em julho teremos nossa festa lá fiz minha residência de pediatria geral na faculdade de medicina estácio aqui em Juazeiro do Norte então sou muito grata e fiz reumatologia pediátrica pela faculdade global lá no Rio Grande do Sul onde a gente tinha um anexo lá da Santa Casa de Porto Alegre no Hospital Santo Antônio então a gente lá de Porto Alegre então a gente teve esse acompanhamento e sou muito grata ao Alberto Sabin porque eu tive o prazer de hoje serem todos meus colegas e fazer um estágio lá dentro do período da residência e eles me acolheram durante 6 meses e eu tive a honra de fazer grandes amizades no SEIB então eu terminei por lá pelo Alberto SEIB então sou muito grata a residência de pediatria da Estácio FMJ funciona em que hospital em que ambulatório aqui? é aqui no Hospital São Lucas no Estefânia na época né porque agora está sem sem funcionar a residência na pediatria na GO mas na época que eu fiz funcionava no a gente rodou no São Vicente a gente tinha a possibilidade de rodar fora então eu rodei em Fortaleza rodei no HGF também rodei no Albert Seib né fui para o IMIP em Recife para poder fazer também um mês de neonatologia aí São Lucas aqui e Estefânia então eu tive essa oportunidade de ir para Fortaleza Recife e Juazeiro mas aqui era no Estefânia e Hospital São Lucas e ainda a gente passou no Hospital São Vicente na UTI pediátrica lá é que eu sou preceptor da residência de clínica médica eu vejo muito residentes de outras áreas sem ser clínica médica no hospital regional mas parece que pediatria não passa né no regional nós não temos infelizmente pediatria no hospital regional e seria muito importante a gente estar precisando realmente de um hospital que a gente pediátrico para a gente poder trabalhar as subespecialidades tanto a pediatria geral que a gente precisa também mas como as subespecialidades para esses pacientes tem enfermarias das subespecialidades é um sonho mas quem sabe um dia a gente consegue alcançar assim como tem no Seba em Fortaleza a gente tem o bloco da reumato o bloco da gastro da gastroped da reumato da nefroped da pneumoped pneumopediatria gastropediatria reumatopediatria neuropediatria então quem sabe fica a dica aí para os gestores se sensibilizarem e poder um dia abrir inclusive no Estefânia que está aí na reforma se Deus quiser irá sair para que a gente possa melhorar a atenção a nossa pediatria e as subespecialidades da pediatria também A crise vocacional de pediatras foi resolvido porque eu lembro anos atrás uma preocupação devido ao excesso de trabalho de muitos jovens médicos não quererem ser pediatra isso foi superado? Doutor Péreclis assim esse ano está sendo um ano bem atípico para a pediatria a gente está até comentando a gente está num boom de viroses absurdas então nós temos viroses por adenovírus por influência por covid pela mutação do vírus sensicial respiratório que estão dando muitas bronquiolites internamente emergências ainda lotadas e nós estamos tendo infelizmente até óbitos por bronquiolites em crianças abaixo de um ano é a realidade do local aqui da nossa região hoje infelizmente então houve um recrutamento maior de pediatras todo mundo no estado do Ceará falo particularmente no estado do Ceará tá pessoal porque a gente vive aqui houve um recrutamento norte do estado sul do estado centro sul a própria capital e região metropolitana para recrutar pediatras por conta do excesso de patologias e as emergências lotadas nesse período sazonal foi absurdo a gente acredita que foi por conta desse período da pandemia as crianças ficarem em casa não obtiveram imunidade voltaram agora e os vírus estão fazendo a festa com as bactérias e aí portanto as mães chegam a mesma queixa doutora se mim tá com tosse há dois meses há um mês e não melhora eu faço medicamento e não melhora eu não sei mais o que é que eu faço e elas estão chegando todo santo mês as crianças adoecendo então assim ainda é uma realidade de muito trabalho para a pediatria e eu acho e fica aqui uma observação que o pediatra deveria ser muito mais valorizado porque o pediatra geral ele atende de recém-nascido adolescentes ele faz realmente o serviço público funcionar as nossas crianças merecem profissionais capacitados e pediatras de formação e os postos de saúde atenção primária merece ter pediatra dentro do serviço da atenção primária eu acho que já era para ter em todo posto um pediatra mesmo de formação porque criança não é adulto em miniatura merece respeito e merece um profissional qualificado para atendê-las muito bem e obrigado doutora Viviane da Fonseca conto com você outras vezes eu devia aqui na FM Padre Cícero obrigado Carlos Eduardo e obrigado você ouvinte vocês vão ficar agora com a transmissão da missa domingo de Pentecoste aqui na FM Padre Cícero eu desejo uma semana de Deus uma semana de paz uma semana de tranquilidade sem muitas doenças se Deus quiser sem muitos conflitos brigas que seja tudo em paz e no próximo domingo se Deus permitir estaremos aqui a mesmo horário sete horas para mais um programa Dicas de Saúde um abraço para todos